Ei, Henrique, cadê você? Cadê Iago? Vai, vai, vai! Olá pessoal do nosso canal Cabelo de Malanhas, domingo de manhã, essa criatura veio correndo me avisar que hoje tem round 6 parte 2! Por que que tem round 6 parte 2, né, Iago? A vaca de bonito do pariu! De novo? A Maria, essas vacas pariu! Mas, é, nunca tinha parido! Ah, então era um novilho? Era! Então a gente vai lá conhecer o mais novo integrante da família Qual que é o nome? Ah, a gente vai escolher o nome junto, vamos lá! Round 6 2, Iago acabou de parar, então esse round 6 vai ser muito mais emocionante Mãe! Ô, cê cabraba, menino! No cabelo! E aí, vaca? Ó, moicate! Ela deixa encostar? Não, não, não! Ó, meu Deus do céu! Que coisa mais linda, Jesus! A marinha, mas essa novinha, é novinha essa vaca? Safadinha! Safadinha! Ô, meu Deus do céu! Ô, Jesus amado! Ah, meu Deus do céu! Ó, o teu maninho! Ó, lana, lana! Não corta pra mim, não, velho! Não corta pra mim, tá bom! Ó, lana, lana! Cê tá aí, eu não rocou de ninguém! Ó, meu Deus do céu! Ó, meu Deus do céu! Ó, meu Deus do céu! É, eu tenho que escolher um nome pra ela! Calabresa? Calabresa? Que calabresa mãe? Pelo amor de Deus! Calabresa Não, ela não corta não lá Não corta? Essa mãe que deixa as pessoas moças, você não brinca Não brinca não lá É pior Não brinca não lá É pior Ela nem tem chica mãe Abel Por que que as bebeiras já começam caminhando? Estão mais caminhando Parece que nasceu hoje, mãe Mas foi onde? Foi onde? Foi com a mamãe Com a mamãe gostosa Ei neném Nenêzinho Ô mulher, eu tô com chão Pessoal Beleza, fé? Beleza? Tá ok? Eu gostei Eu gostei mais lindinho Ai que chônio A vaca e a mamãe Tão muito Olha a cara de entrufada Olha Eu sou entrufada Minha cara de deboche Olha a cara de debochada Vai caçar o que fazer Olha a cara de debochada Tá molinha ainda Aham Dizendo mãe Que a vaca parou essa madrugada Então, eu gostei muito do nome O nome dessa bezerrinha Agora vai ser madrugada Vocês que lute Madrugada, gostei muito A vaca Pobre mãe né Quer deixar encostar Vai vaquinha Vai pra sombra Fia Tô uma vaca Olha lá Rosário Rosário do chicote Ô Rosário Toda vez que ela vem ver a vaca Ela tá com essa blusa vermelha Manjado de preto Vai vai Só comprando uma blusa pra essa mulher Vai 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 Rosário Vai Vai Mãinha O bebê é macho Ela decidiu agora que é macho Mas o nome vai continuar sendo madrugada Porque eu gostei Deu um trabalhão pra escolher esse nome Agora eu vou mudar É madrugada e pronto Pra trás É a outra vaca Vai madrugada Oh meu Deus do céu Vem cá Oh meu Deus Mamãozinha Vem cá Bebê Vai Oh meu Deus Mãinha Sossega o faixa Mãinha Que a minha Vai Vai Oh meu Deus vai Tietia vai Eu não tô conseguindo nem andar Que eu deixei ontem Não Misericórdia Ah Desceu não A barriga E eu rio se passa Pera aí Madrugadinha Madrugada Madrugada Então tudo isso Esse foi o nosso Road 6 parte 2 E pra você que gostou do Road 6 parte 1 parte 2 Se inscreva aí Quem ainda não for inscrito Deixa um like pra gente fazer o Road 6 parte 3 Fiquem com Deus Tchau Olha Se ficar comigo é assim Eu vou daqui e só volto sem uma hora Não Galera Ei Ei Se ficar comigo é assim Eu vou daqui e só volto sem uma hora Não Olha Tá bravo É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui